E aí gente, eu sou o Conter e bem-vindos a mais um vídeo de The Sims 4. Então, vamos continuar aqui. Eu já mandei ele comer alguma coisa, porque é tudo que ele precisa fazer. E nada aconteceu essa semana de interessante, né? Ah é, eu postei um review do pacote de jogo de Star Wars, de jornada para o Batuu. Então, tem isso. Quem quiser saber, pode ir lá ver. E é isso. A EA anunciou algum pacote? Anunciou. Nada aconteceu ainda. Tá tudo bem. Hoje, inclusive, é aqui ó. Segunda, nove da manhã. Hoje começa o período. E ele tem só uma aula. Ai, graças a Deus. A de comédia. Ai, por quê? Eu desprezo a comédia desse curso dele. Ele poderia, sei lá, fazer uma lição de casa. Pra tentar, assim... Já que ele tem algumas horas até o momento em que ele tem que ir. E ele já tá bem, né? Todas as necessidades e tal. Quer dizer, como é que... Comédia tá na metade aqui, pelo visto. Bom, talvez ele suba de habilidade até o final do semestre pra ele poder tirar uma nota melhor. Porque nesse curso é prova no final. Então ele tem que ter uma habilidade boa. É simples assim. Não tem um trabalho pra fazer. As outras duas tem trabalho. Alguém começou a furar a parede nesse exato momento. Parece que estavam esperando o momento... Tipo assim, eles sentem quando alguém usa o microfone. E aí eles pensam, putz, é agora que eu vou começar a furar. Eu acho. Ah, eu fiz amizade com não sei quem. Bom, ele fez, tá bom. Tá aí, ó. Subiu um quarto do baquinha de habilidade, mais ou menos. Tá ótimo. De resto... Olha, eu não sei. Se diverte. Vai dar um livro. Não é ruim manter as necessidades dele boas. Porque, assim, depois que a gente sair... Ele não vai ter que se preocupar com necessidade, entendeu? É um investimento. Cuidar agora mesmo que não precise tanto pra depois não ter que cuidar nada. Porque, então, o que eu tô pensando em fazer hoje? Continuar aquele campeonato de magia. Porque o Peter tecnicamente tá fora, mas ele ainda é a pessoa que tem que... Ah, tem as coisas da organização. Ih, esqueci disso aqui. Tá. Bom saber isso. Eu não quero que ele fique pintando, mas ele pode ver três pinturas no museu rapidinho depois. Já que tá ali na lista de objetivos e... É aquilo. O grupo, tecnicamente, esse grupo aqui é pra qualquer pessoa que tem qualquer habilidade artística. Mas só tem coisa de pintura. Que bonito, né? Assim não funciona. Será que vai ser um dele lá naquele museu antes da aula? Tem duas horas. Vai, corre. Rapidinho. Porque esse objetivo é mais fácil de cumprir e ele não ganha habilidade que não precisa. Porque, sério, se ele for fazer essas pinturas, ele vai chegar ao nível 10 muito rápido. E nem faz sentido isso. Eu não sei onde tem museu. Quem é que vai em museu nesse jogo? É inútil? Tem um aqui, ó. Vai nesse aqui. O nosso colar de quarto conseguiu. Tá bom. Problema é teu. Aqui tem uma pintura. Ver. Ver em conjunto, já que eles vieram, né? Pelo menos. Deixa os caras olhar. Vimos uma. Tem uma aqui atrás? Não tem. Então ver essa daqui. E depois, gente, cadê? Não tem mais. Ai. Isso aqui é uma pintura. Tá ótimo. Achamos. Uma hora. Ai, meu Deus. O que é isso? Vou fazer uma pergunta importante. Então lá vai. Seria uma sopa? Não. Parece até que você não leu o ativo da Sims Pad. Eu não entendo você. Eu não entendo também. O que foi isso? Então, tu pode seguir em frente para olhar para essa pintura. Pelo visto, ele fica olhando para sempre. Se eu não parar a interação. Olhou. Paramos. Vai para a próxima. Não é para conversar. É para olhar a pintura aqui. Pronto. Ok. Esse objetivo não faz mal. da gente fazer a aula dele. Está quase começando. Corre. Chegou bem na hora. Espera aí. Corre. Eu não sei que prédio é. Você deporta aqui para o meio do caminho. Que aí, não importa o lado, vai dar para estar mais perto. Vamos ver. É a área para esse lado aqui. Vai lá. Não se esforça muito que tu já fez lição de casa. E depois que ele terminar isso aqui, ele vai ter que comer de novo. Vai ter que ir no banheiro. Vai estar com sono. Ah, por favor. Acho que hoje a gente vai acabar jogando por dois dias, na verdade. Pelo ritmo das coisas. Não faz mal. O semestre vai passar mais rápido para ele, pelo menos. De nada. Aqui, ó. Pronto. Comida para surgir do nada aqui. Come. Isso aqui não vai te alimentar não, mas tá bom. O problema vai ser o sono. Mas é aquilo. Já está tarde também. Então, para os nossos planos, provavelmente a gente já não precisa fazer tudo hoje. A gente pode dividir isso entre dois dias, então. E é. Hoje, o que eu quero fazer, então, é justamente reunir aqui o grupo de doados para feiticeiros. E continuar essa competição, que nem eu tinha citado. O negócio é... O Peter tecnicamente saiu. Mas eu encontrei uma forma de alongar isso aqui. Porque, tipo assim, ia durar muito pouco. Não ia ter graça. Pela quantidade que ia durar. Então, eu dei um jeito de alongar isso. Fazendo de um outro jeito. Que, na verdade, é um jeito que eu fiz... Aquele outro... Peraí, cara. Por que que tu nunca consegue entrar nesse banheiro? Eu não entendo. Vai. Não tem ninguém. Então, eu dei uma alongada porque, na verdade, eu percebi que eu fiz esse de feiticeiros diferente de como eu fiz aquele outro... Das cartas dele, quando ele era menor. E aquele outro jeito que eu tinha feito durava bem mais. E esse aqui, tipo... E a... Tipo assim, já tem só quatro pessoas na competição. Então, tipo assim... Muito curto, entendeu? Peraí, o quê? Votação encerrada, a consideração do dinheiro de receber a maioria dos votos. Ah, desgraça. Eu não... Eu desabilitei pra quê aquilo ali das pessoas não votar? Eu desativei essa merda. Quem é que votou? Ninguém. Eu não votei. Ninguém pode votar. Quem é que votou? Pois é, o jogo não funciona. Se isso aqui me atrapalhar, eu juro que o processo aí... Vou mandar... Eu já vou preparando, assim, um processo e vou preparando pra ligar. Pelo amor de Deus, por que que eles botariam um negócio tão chato numa expansão que tu nem tem como desabilitar, então? É aquilo. Tem um mod que desabilita e eu não precisei baixar, mas tô quase lá. Se isso aqui me incomodar, eu vou. Ah, inclusive, agora é outono, né? Então as árvores estão diferentes, estão nesses tons mais alaranjados. Olha que bonito. Aham. Mas é, então, vamos pro mundo da magia aqui com o resto do clube pra eu explicar o que que eu pensei. Todo mundo surgiu. Todo mundo surgiu. Agora, por favor, corram pro negocinho de duelo. Quem não vier, eu vou ficar bem triste com vocês, hein? Peraí, eu posso cancelar a andada dele e só teleportar ele, né? Ele também tem o... A vassoura, mas... Ele tem um teleporte, entendeu? Licença aqui. Os outros vão vir, né? Tem oito pessoas pra vir. Bota mais duas. Lá vem. E aí o Peter foi voltar pra lá te ativo. Peter, vai se fuder. Eu vou usar X pra trair de volta, por quê? Vou ficar gastando teu poderzinho mágico? Quem mandou ser trouxa? Não. Volta. Onde tu tá indo? O que tá acontecendo? Eu nem controlei esses dois, mas eles decidiram se matar. Tá bom. Claro. Por que não? Na verdade, isso se encaixa com o que eu queria fazer. Porque, assim, antes a gente tinha feito um contra o outro. E aí alguém ganhou, né? E aí ficou quatro. E aí a gente tava pensando em fazer umas coisinhas de pescagem e tal. Mas eu acho que não precisa, sabe? Porque o que a gente fez naquela outra vez? Em vez de um lutar contra um, tipo, todos lutavam contra todos. Tipo assim, um lutava contra todos os outros sete, entendeu? Então depois que todo mundo lutou contra todo mundo, é quem tinha um resultado. De quem venceu mais. Porque, tipo, pode ser que tu tenha ido exatamente com uma pessoa que era mais forte do que tu. E aí tu perdeu. Mas se tu lutar com várias, pô, e tu perder pra todas, então realmente tu é pior que todo mundo. Mas pode ser que tu só tenha pego um azar. Então, assim, como eu tenho que lutar contra todo mundo, não tem essa coisa do azar. Só que como são, tipo, oito pessoas, tipo, se cada sim tiver que lutar contra sete, a gente vai ficar o resto da nossa vida aqui. Então eu ia, tipo, sortear pra cada um ter que lutar com quatro, que é metade, né? Eles já lutaram contra um, então eles iam ter que lutar contra mais três. E aí vê quem ganha. E quem tiver mais vitórias no final é que passa a próxima etapa, entendeu? Porque senão, tipo, seria, acaba muito rápido. Só tem quatro pessoas. Só que, assim, esses aqui já, eu nem tô controlando eles, eles já quiseram ir um contra o outro. Então eu vou, eu tô anotando aqui, Daniel Encantos contra Gracinha, eu adoro esse nome. E já começou, então vamos lá, vamos lá, vamos ver quem é que ganha isso aqui. É, é, ela ganhou, ela ganhou muito rápido. Então assim, ela acabou de entrar nessa batalha e ela já ganhou dele. Tá bom, dois pontos pra ti, porque eu já tinha ganhado da outra vez. Tá feliz de ter humilhado o coleguinha? Não gostei de ter... Peter, vai tomar no teu cu, mas que inferno. Sumiu de novo. Pera, tu tinha entrado nesse portal, eu vi. Não sou trouxa, não sou cego. Hum, eu vi isso. Ok, mas alguém aí que cai na porrada, porque eu ia aleatorizar mesmo. Tá bom, vamos lá. Eu vou vir aqui no aleatorizador do Google. Eu botei aqui pra gerar um número de 1 a 8 e caiu 5. Então seria a gracinha. Hum, então basicamente ela é quem tem que... Vamos fazer as rodadas dela primeiro. Ela já tinha ganhado do Peter, ela já ganhou desse Daniel. Então, vamos fazer um que não pode cair com a mesma pessoa mais de uma vez, só pra dar uma avaliada. Então ela tem que basicamente ir com mais duas pessoas. Gerei o número contra a Sofia, tá bom. Vou te controlar e tu vai vir nela e atacar ela. Pode ser um duelo amigável, porque... Outra vez a gente fez os duelos intensos, né? E as pessoas mesmo começaram a se odiar, porque esse duelo intenso é, tipo, literalmente quando tu é muito amigo da pessoa. Então é um duelo amigável. Porque daí, sei lá, pelo menos, né, cria um relacionamento bom aqui em vez das pessoas tentarem se matar. O Peter sumiu de novo, eu vou matar ele, eu posso garantir isso pra vocês. E essa pessoa aleatória surgiu. Sai daqui. Não foi convidada, vai embora. Vamos lá. Eu quero ver quem ganha isso aqui. Eu não... Assim, ela... Essa daqui foi quem ganhou do Peter, entendeu? Então eu queria que ela perdesse, porque ela é perigosa. Essa Sofia aí pelo menos é amiga do Peter, então sei lá. Acho que ele ficaria um pouco menos triste de perder pra ela. Tomara que o Peter não perca. Porque, assim, perdeu! Gente, tá indo muito rápido. Não tô reclamando a agilidade aqui mesmo. Ok, Sofia venceu um. Ela não tinha vencido nenhum até agora. Meus parabéns, aplausos. Sério, tá muito rápido. Normalmente eles ficam um tempão ali jogando feitiço dessa vez. Eles só estão, tipo assim, pro chão. E foi, acabou. Próximo número é ela mesma. Não pode ser. Denis, ah, eu não gosto de ti. O Peter não gosta dele. Então eu tô sentindo pra que ela ganhe agora. Dona migável, vamos lá. O Peter realmente... Bom, ele vai cochilando... Bom, na verdade é bom, vai. Fica cochilando aí, então. Pelo menos não morre de sono. Vamos lá, vamos lá. Dessa vez eu sou sendo pra ti, tá bom? E essa é a última duelo dela. Ela tem duas vitórias até agora. Com sorte, três agora. Pô, se ela conseguir três vitórias, ninguém nunca mais vai conseguir passar dela, né? Ela com certeza vai pro próximo nível. Aqui, o laser dramático. Sério, eu tô... Será que esse duelo aqui também vai ser rápido? Por que será que tá sendo tão rápido? Será que é porque um tem um nível muito maior do que o outro, daí a luta não dura muito? E quando o nível é mais igual, dura mais tempo? Porque ela ganhou. É? Hoje não tá rendendo muito essas lutas. Ou melhor, tá rendendo muito porque tá sendo rápido. Ok, parabéns pra ti. Tu tem três vitórias. Porra, tu deve ser mais forte daqui, né? Bacana. Não quero mais te controlar. Vamos lá. Terminamos as rodadas dela. Ela foi contra o Dennis, né? Sinto medo dela. Não gosto dela. Próximo número. O Peter. Caralho, Peter. É agora que a gente descobre se tu vai pro próximo nível ou não. Se tu perder tudo. Ai, eu vou ficar bem triste contigo. Já é tua segunda chance que da outra vez lá tu perdeu. Mas vai. Fé. Tô teleportando ele aqui porque não é nem pra ele ter andado pra ele a gente conversa. Com licença. Não vou usar as magias dele porque senão ele fica sobrecarregado e explode. Melhor não. Vamos lá. Qual o número? Dois. Quem é o dois? Dennis. Com sorte ele tá abalado de ter perdido uma luta e ele vai perder mais fácil. Mas vai ser um duelo amigável. Tô esperando ainda os outros aqui começarem a se matar igual a Gracinha fez com o Daniel. Tipo, se mentindo nada eles lutam porque daí eu não preciso controlar. É mais rápido. Mas vamos lá. Esses dois meio que se odeiam. Pera aí. Vocês também tem o mesmo cabelo. Gente, o plágio. Vai, Peter. Por favor, ganha. Fazendo o favor aí. Tu tem uma varinha, vai. Qual a vantagem da varinha se tu não pode vencer? Cadê o poder do protagonismo? Até agora eu acho que o Peter não levou nenhum golpe. Tipo, e falei... Ah, não acredito que tu... Levar um golpe perde ainda. Ai, Peter tá horrível. Vou ter que dar uma vitória pra ele. Porra. Ele tem duas já porque ele já tinha ganhado uma antes. O Peter me decepciona. Peter, sabe o que a gente vai fazer pra ti? Antes da gente continuar isso aqui? Porque eu tô triste. Não sei nem se decepcionado. Eu não sei se eu esperava muito mais de ti. Mas sabe? Podia ser o melhor. Vem aqui comprar uma varinha nova. Pra subir o Totschima. Vem aqui. Pechincha. E compra um item aqui. Pera, não é essa loja. Desgraça. Pera aí, como não é essa loja? É sim. Essa é a loja que vende varinha. Meu Deus. Comprar verduras. O que aconteceu? O que bugou? Todas essas lojas estão... Viraram tipo, barraquinha genérica e não é mais as que vende varinha. Cara, o que é isso? Não. Tipo, as lojas estão vendendo coisinha aleatória em vez de coisa de magia. Meu Deus. O que aconteceu? Essa aqui do lado também? Como é que eu compro varinha agora? Tudo... É, ó. Mano, o que foi isso? Deve ser um mod. Talvez. Bom, então não vamos comprar varinha não pra ti hoje. Eu ia comprar porque faz um tempo, mas não vai rolar. Tá bom, Peter. Volta aqui. O que é isso? Estão lutando de novo. E ela ganhou de novo. Bom, eu já fiz todas as lutas de vocês, então não precisa. Ela só quis humilhar ele mesmo. Na maldade. Próximo número 1 de... Não. 5. Ah, não. Ele já lutou contra a gracinha. Perdeu. 8. Daniel. Tudo contra o Daniel não, né? Olha aqui. Ele só perdeu até agora. Então, por favor, uma vitória pra ti. Porque se tu não ganhar nenhuma, eu sinto que o poder do protagonismo falhou com a gente. Vai lá. Recebeu a bênção dos ancestrais? É claro que sim. Quando é que ele não recebeu a bênção dos ancestrais, né? Ele tá amaldiçoado com isso o resto da vida. Vamos lá. Peter, ele deve ser ruim. Ele parece ser bem fraco. Então, por favor, ganha. Que sério. Não é possível que tu não vai ganhar um único duelo. Vamos ficar aqui no ombro dele, aqui, ó. Dando suporte emocional. Vai, destrói ele. Tem aquela ali dormindo. Eu entendo, sabe? Realmente. Peter, se tu perdeu agora. Não. Sempre que ele leva um ataque, eu fico com medo, sabe? Não. Não, não, não. Tu é horrível. Tu é fraco. Tu é uma humilhação na humanidade. Meu Deus. Perdeu pro cara mais fraco daqui? Não, é o Peter. O Peter é... Vamos parar de jogar com ele. Porque não é possível. Sério. Ele é, tipo, o pior feiticeiro da terra. Só perde. Todas. Tem só mais uma que ele pode ganhar. Ele não vai pra próxima etapa. Eu sei que não. Porque ele é ruim. O que tu pode fazer? Tenta invocar um familiar. Sei lá, velho. Vai, isso ajuda. Algum aí. E libera essa coisinha de magia. A gente que tu exploda. Fazendo o favor. Aqui. Não explode. Muito bem. Qual é o seu último? Vamos ver se tu ganha da última pessoa que tu pode ir contra. Ah, Jory. Bom, aqui se ele perdeu, até... Tá de boa pra mim. Mas a preferência é que tu não perca. Ah, olha aí. Aquele mod que eu falei lá que eu clico sem querer nas coisas. Eu tirei o modificador de humor que ele tava confiando. De porque eu cliquei. Tá vendo? Por isso que eu tenho medo desse mod. A gente clica nas coisas sem querer. Peter, pelo amor de Deus. É a hora do poder do protagonismo. Eu imploro. Nada tá acontecendo, ué. Ela tá jogando os feitiços e ele não tá fazendo nada. Ah, gente. Tudo bem? Tão se encarando. Não querem lutar, não? Ah, foi. Aqui, ó. O movimento dramático. Ganhou, ó. Ah, bom. Uma vitória, pelo menos. Pena que daí tiramos da Jory, né? Bom. Acho que temos isso pro dia de hoje, não é mesmo? Melhor do que nada. Tipo, literalmente... Tipo, quase todos já ganharam uma partida, pelo menos. Então, o Peter tá lá embaixo. Não é muito bom isso, não. Tá. Foi o Peter com uma vitória. Vamos lá. Qual vai ser o próximo que vai ter seus desafios? Oito. Daniel. Deixa eu ver aqui, que eu acho que ele já lutou com muita gente. Acho que ele só tem mais uma luta. Ele lutou contra o Peter e ganhou. Lutou contra a Jory e perdeu. E lutou contra a Gracinha e perdeu também. Então, ele só ganhou do Peter. É, ele só tem que duelar com mais uma pessoa. Pra completar os quatro. E o desafiado vai ser... O Peter não já foi. Sofia. Ah, Sofia. Ganha dele. Vai. Desafia ela. Eu quero que ela ganhe. Porque daí ele só vai ter uma vitória igual o Peter. Então... Assim... Eu acho melhor ele perder. Acho que o Peter tem mais chance contra ele, entende? Vamos lá. Tu... Eu não sei como é que tu ganhou do Peter. Eu vou surtar se tu tá trapaceando. Eu não gosto da tua cara. Eu me sinto ofendido pela tua presença. Perdeu. Sofia, muito obrigado. Por me representar aqui. O Peter também prefere que ela vença, entendeu? Então, pronto. Foi. Dois pra Sofia. Quem será o próximo que irá ter seus desafios? Seis. Tomax. Tu lutou contra uma pessoa? Nossa. Tá bom. Ele tava dormindo. Ele acordou bem na hora. Bom pra ti. É o teu momento. E tu vai contra quem? O Peter não. O Peter já fez todos os dele. Três. Ah, Jody. O Jody dá uma surra nele. Fazendo o favor aí. É aquilo. A gente torce pra quem? A gente é mais próximo aqui. A densidade dele tão baixa, graças a Deus. Vai que isso influencia. Eu gosto como o Peter tá aqui no fundo, olhando, tipo, pro poste. Refletindo sobre como é que ele conseguiu perder tanto. Vamo, 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 vamo. Bom, é meia-noite já, mas talvez a gente consiga terminar isso aqui logo pra gente poder fazer a próxima etapa no próximo dia. Vamo ver. No momento não dá pra dizer. Eu não tô conseguindo dizer aqui quem é que tá ganhando. Eles tão se encarando. Essa é a verdadeira magia. Se tu perdeu, não. Bom, o fato de que a gente não lutou muito com esse cara, provavelmente mostra que ele pode ser muito bom. Ele já tinha ganhado a outra partida dele e agora foi a segunda que ele ganhou. Problemático. Próximo. Gracinha já foi todos dela. Peter já foi. Vamo gerar um outro número? Jory de novo. Dois. Quem é dois? Dennis. O Dennis... Acho que ele tem mais uma partida ainda, então aqui já finaliza o dele também. Vamo, gente. Duelo, duelo, duelo. O Dennis já tem dois pontos. O Tomax também. Eu não sei. Eu prefiro que o Tomax ganhe, porque o Dennis a gente meio que odeia, né? Tá estabelecido aqui. Ele copiou o cabelo do Peter. Vamo ver. Vou ficar aqui nas costas dele, dando um conselho aqui, ó. Explode a cabeça dele, vai. Vamo ver. Uh, empatou esses raiozinhos aí. É bem raro de empatar. Normalmente alguém ganha. Vamo ver aqui. Foram de novo. Ganhou. Mas não a partida inteira. Agora sim. Tá bom. Então é forte. Que medo. Gente. E a necessidade dele tá baixa ainda. Então ele tem três vitórias. Gente. Se ele ganhar mais uma, ele vai ser o supremo aqui. Só a gracinha teve três, mas ela perdeu uma. Se ele não perder a próxima, ele vai ser o melhor. Ah, que medo. Tá. O do Dennis terminou. Essa era a última que ele precisava fazer. Então Tomax, tu só precisa lutar contra mais uma pessoa. Tem poucas opções agora, na verdade. Não, pera. A única pessoa que ainda não terminou seus desafios, que ele não lutou, foi a Sofia. Então acho que ele vai ter que ir contra ela. Não pensei muito bem nisso, né? Tem. Não vai. Uns vão ter que lutar repetido. Tipo, ele já lutou. Tipo assim. É. Dos únicos que ainda não terminaram, tem ele, a Jory e a Sofia. A Jory já lutou, então só tem a Sofia. É. Vai contra ela. Se ela ainda estiver aqui. Ela foi embora. Tá aqui ela. Eu quero pelo menos terminar essa etapa. Pra gente realmente saber quem é que vai seguir o próximo nível agora. Então. Eu vou usar um cheat pra prestar a necessidade dele. Porque ele realmente tá muito mal. Ele pode morrer. Meio que eu prefiro que isso não aconteça. Tornar feliz. Tem umas pessoas que já foram embora. Mas é que é uma da manhã, então eu até entendo. Vem aqui. Duelo amigável. Tu vai ter que até lá desafiar ela. Porque ela... Não sei. Decidiu ir no banheiro. Um banheiro bem distante. Vai lá. Eu acredito. Vocês conseguem. Corram de volta. Que é lá. Tem que ser no campo de duelo. Existe um lugar chamado campo de duelo. Pelo menos você tem que fazer o duelo lá, né? É o único lugar pra piada. Vamos lá. Gente, se ele ganhar, eu vou ficar com medo, sabe? Ih, ali ele caindo. Tá bom. Medo. Temor. Pavor aqui. Tá, empatou. Meu Deus. O poder. Vai. Vai. Ganhou. Tá bom. Tá bom. Ele não ganhou todas. E com isso, a gente termina os desafios dele. E os desafios também, se eu não me engano. É. Isso aí. E aí o que acontece? Todo mundo terminou. Menos a Jory. Porque quase ninguém duelou com ela. Então o que a gente faz agora? Ela vai ter que duelar com o mesmo... Repetir. Mesmo quem já terminou suas rodadas. Pra gente preencher aqui. Porque ela já teve um, dois, três. Ela vai precisar de mais uma luta, na verdade. É. Ela só precisa de mais um. Pelo menos isso. Nem sei onde ela tá aqui, inclusive. Espero que ela não tenha ido embora. Vamos ver com quem. Só não pode ser com alguém que ela já lutou. Sofia. Pera, deixa eu tô contra ela. Não. Meu Deus. E se ela der mais uma vitória pra essa Sofia? Que desgraça. Bom. Veremos. Onde tá a Jory? Essa é a minha pergunta. Ela talvez tenha ido embora. Deixa eu ver aqui nos outros andares. Eu acho que ela foi embora. Eu vou convocar ela de volta. Com licença. Chamar sim. E ela deve surgir. Onde que ela surge quando a gente usa a cheat pra chamar ela? É no portal? Ah, meu Deus. Aqui. Achamos. Deu de até o momento. Ganha isso aqui. Porque daí ela tem uma chance de ir pra próxima etapa. Porque se ela não vencer. Agora. A gente já sabe quem vai. Porque já tem exatamente quatro pessoas com mais de um ponto. Mano. Pera aí. Na real. Tem uma outra pessoa. Essa germana aqui não caiu com ninguém. Será que é a Jory ou ela? Então. Pera aí. Tá. Vamos com a Jory agora. Porque eu comecei. Tipo. A lista. Tipo. Eu me toquei que tem um nome a menos. Tem só sete. Essa germana lutou uma vez lá no início e perdeu. E nunca mais caiu ela. Meu Deus. Pera aí. Então a Jory pode voltar contra ela. É melhor ainda. Né? Pelo menos conta pras duas. Só que eu. Ai. Ela também foi embora. Cacete. Sério. Ela foi esquecida. Absolutamente. Porque ela simplesmente nunca mais foi convocada. Pra nenhum combate. Pergunta. Onde é que tu surge quando tu usa o cheat pra fazer a pessoa aparecer? Eu não entendi isso ainda. Tipo. Tem cinco aqui. Ali no negócio de duelo. A Jory chegou a... Tá aqui. Então tem seis. Sete. É só essa pessoa que saiu. Quem ela pensa que é? Como ela ousa? Ei. Tu foi convocada. Ai. Tá aqui ela. Ela saiu do grupo. Pra ver. Ela desistiu. Jory corre atrás dela. Teleporta aqui. Que eu não tô com paciência de tu andar. Tu não vai embora. Eu não sei onde tu tá indo. Mas tu não vai embora. Se tu tava andando na direção do portal. Tu não vai. Entrou. Não sai mais. Mas eu vi que a necessidade dela tá toda errada. Então eu vou te salvar. Toma. E vamos lá. Por favor, né? Talvez a Jory vença, gente. Tem esperança. Ai. Pera. Ela vai vir. Ela tem uma vassoura. Ai. Nem fudendo que ela sumiu. Ai. O ódio profundo que eu sinto por esse jogo é inigualável. Surge desgraça. Que ninguém te deixou embora. Isso teria acabado já se tu não tivesse sumido. Tá aqui a desgraçada. Ela é bem bela. Jory teleporta pra cá. Precisa um duel aqui mesmo se precisar. Nem tem como ir lá no campo agora. Tu só pode fazer o duelo e pronto. Tá bom. Isso aqui é pessoal agora. Que tu tá fugindo? Não vai. Já não duelou contra ninguém. Ela vai ficar fugindo? Com licença. Agora tu tem uma varinha. Tirou da onde? Por que não usou nos outros duelos? O que é isso? Esqueceu o que tinha. Se tu perdeu eu vou ficar bem triste. Porque ela tava desistindo. Tu espera que ela é fraca né? Jory por favor. Eu tô pedindo aqui. Ela ganhou. Humilha ela. Eu quero que ela seja a única que não tenha nenhuma vitória. Mas ok. A Jory tem duas vitórias agora. Acabou os dela. Falta só o dessa desgraçada aqui. Só ela que não fez desafio com todo mundo. É tu minha querida. É tu que tem que... E ela vai ter que lutar contra outras pessoas. Mesmo que terminaram os seus próprios... Suas próprias rodadas. Porque... Né? Todo mundo acabou menos ela. Daniel. Aqui agora tá todo mundo meio espalhado. Tem alguém aqui ainda? Tem. Daniel vem aqui. Deixa eu contar um negócio. Eu quero que tu vença. Na real não. Ele já tem uma vitória. Aí ele vai poder competir com a Jory. É melhor tu ganhar essa. Nossa. Ela podia lutar contra o Peter né? Se cair contra o Peter ia ser muito bom. Porque se ele vencesse... Ele ia conseguir dois pontos. E aí ele ia poder competir um pouco mais. Porque foi uma humilhação. Sério. O poder do protagonismo nunca foi lutando comigo. Onde é que tu tá indo desgraçada? E trabalhar... Teu emprego é isso aqui querida. Trabalho não existe. Cinco da manhã... É seis da manhã. Vai trabalhar seis da manhã. Não vai. Vou te salvar... Desse trabalho. Vai. Tô sem paciência pra ti já. Ganha isso aí. Ou perde. De referência ganha. Contra isso aí eu quero que tu ganhe. Ou empatou ali. Olha a explosão. E ele ganhou. Ah. Claro que sim. Tu deu uma chance pra... Eu odeio ela. Assim nada pessoal. Mas eu odeio ela. Falta só mais um pra ti. Só mais um pra ti. Cinco. Ai tu não vai... Ai a gracinha. Aquela fodida lá que ganhou de todo mundo. Tu realmente vai dar mais uma vitória pra ela. Tu acha bonito isso? Eu não acho. Vem aqui. Bom. Ai eu duela aqui mesmo. Eu perdi a paciência pra ela. De verdade. O fato de que ela não duelou contra ninguém. O caminho inteiro. Não é culpa dela. Foi aleatório. Mas assim eu não... Eu não vou com a cara dela agora. Nossa. Então tomar aquela perca de uma vez. Porque pelo menos a gente pode rir da cara dela. Porque ela perdeu tipo... Não ganhou um duelo. O Peter pelo menos ganhou um, sabe? A aula de Peter começa em uma hora. Meu Deus. Sério? Bom. O Peter vai todo errado pra aula hoje. Peter. Por que que tu não faz comida aparecer? Sabe que tu pode fazer isso? Tu pode. Faz comida aparecer por favor. Obrigado. Eu tenho que ficar olhando aqui. Como tá indo gente? Perdendo de preferência. Se tu perder pra ela. Eu vou ficar muito triste. Ela foi uma das melhores que tem. Se ela perder pra essa daqui. Não perdeu. Bom. Agora ela tem quatro. Um total de quatro vitórias. Ela é a que mais tem vitórias. Por causa desse extra aí que ela ganhou. Essa semana recebeu a maldição do duelista. Por perder muitos duelos. Vai ser muito mais difícil vencer. E as recompensas não serão tão boas. E ainda bem que também é assim. Tchau. Vai embora. Não quero. Ela conseguiu terminar o campeonato com zero vitórias. Que incrível. E o Peter conseguiu o seu segundo pior com uma vitória. Todos os conseguiram duas. Ai gente. Que humilhação. Não era esse o meu plano. Eu achei que ele ia conseguir virar o jogo. E não conseguiu. Eu dei a chance da vida dele. Não rolou. E o filho da puta vai. Fazer lição de casa. Tu merece sofrer. Hoje tu vai pra faculdade assim. Morrendo. Com tortura. Vai. Vai agora. Tu vai agora. E tu vai sofrer. Ok. Vai sofrer. É isso mesmo. Então a gente. Pera. Eu não. Ele foi pra faculdade. Mas não acabou os velas. A gente vai ter que fazer mais uns ainda. Por quê? Então. A gente tem. Tipo assim. A gente tem o pódio de três pessoas. Tá. Gracinha com quatro vitórias. Sofia com três. E Tomax com três. Só que. São quatro pessoas que vão passar pra próxima etapa. E tem a Jorio e o Denis. E o Daniel com. Empatado com dois pontos. Então eles vão ter que desempatar. Entendeu? Tipo. Vai precisar. Não. Acabou isso aqui. Eu disse que ia durar mais de um dia. Fui as aulas não estavam tão preparadas como deveria. É porque tu tá todo errado, né? Por que será? O que será que aconteceu? Ninguém sabe. Faça comida pra gente não morrer. E depois a gente vai lá pra finalizar isso aqui. Tá bom? Combinado? Tem algum desafio novo aqui? Como eu tô pindo. Ai. Que fracasso aqui. Fazer pintura. Ah. Vai se foder. Sério. É uma humilhação. A sociedade da arte que... Tipo. Claramente. É mente pra caralho na descrição. Se tu não pinta. Se o teu sim não pinta. Tu não vai conseguir. Boa sorte. A aula em maior geek com... Peraí tem outra. Ah. Tu tem mais uma aula. Ih. Vai morrer. Peter morre hoje. Qual é? Interpretação improvisada. Bom. Pelo menos ele já sabe isso. Vai ser mais fácil. Terminou de comer? Que bom. Porque a aula começa... Agora. Entra nesse prédio. Entra. Larga esse prato e entra. Vamos lá. Largou. Largou pra tá onde? Tá bom. Um prato só sumiu. Se dedicou bastante pra deixar apenas uma nossa decente na matéria. Aqui se dedicou. Não fez nada. Bom. Usa o feitiço ali pra não precisar tomar banho. Pronto. E antes que as suas necessidades explodam. A gente vai fazer isso rápido. Tá bom? Agilidade. Agilidade. A gente tem só, tipo, uns três duelos pra fazer hoje. Corre, gente. Corre. Momento decisivo. Bom, pelo menos aqui. Pelo menos tá um pouquinho diferente o ambiente, né? Porque tá de dia, então não tá tudo escuro. A gente nunca vem pra cá de dia. A gente nunca vê. Mas olha como tá muito mais claro agora. É verdade. A gente realmente... Eu não sei porque a gente nunca vem aqui. Só vem de noite. Não faz nenhum sentido. Mas acontece. É uma coincidência que acontece. Todo mundo tá aqui? Que bom. O bom é que um monte de gente aqui nem tem que tá aqui, né? Mas a gente traz todo mundo. Ih, tá todo mundo com carga. Vai todo mundo explodir? Não explode, gente. Vamos começar aqui com tudo. Ah, tá um pouquinho de carga só. Tá ótimo. Eu cuido das necessidades de todo mundo aqui. Pra não morrerem. A gente vai começar contigo. A gente pode começar pelo Daniel. Por favor, perde. Por favor, perde. Por favor, perde. Isso aqui é pra ser rapidinho. Eu botei ali mais um elo amigável. Todo mundo veio aqui só pra assistir, na real, né? Incluindo o Peter. O Peter tá aqui só pra assistir. Porque tu só perde, né? Desgraça. Vai embora ainda. Vai, vai lá. Inútil. Vai. Jory, ganha. Compensa pelos erros dele. Tu não perde. Por favor. Então, pelo menos a vez está todo mundo realmente assistindo. Menos o Peter foi embora e aquele ali mexeu no celular. O resto tá prestando atenção. Tô empolgado. Tu perdeu. Claro que tu perdeu. Por que tu perdeu? Ah, tu perdeu. Deu uma vitória pra esse cara. O que que é isso? Os caras caem na porrada aqui. Não. Não, ainda não. A próxima etapa é só depois. Cadê o outro? O outro fugiu? O outro tá fugindo? Cadê? Faltou o Dennis. Que veio. Porque todo mundo tava ali. Ele só sumiu. Pera aí. Aqui, ó. Vim pra cá em conjunto. Não é possível que ele já foi embora, entendeu? Eu acho que ele já foi embora mesmo. Não, ele tá aqui. Tu já tava aqui? Meu Deus, acho que ele tava aqui. Eu tô cego? Eu não sei. Vamos lá. Talvez eu esteja cego. Mas o que é cegueira, né? O conceito, assim. É apenas um conceito. Vai, Jory. Vou até acelerar isso aqui, ó. Ganha, 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 ganha. Ih, ficou de noite já? O tempo voa mesmo. E se ela perdeu? Ai, eu acho que é inútil. Essa família inteira é inútil, gente. Vou parar de jogar com eles. Só perdem. Não ganho nada. Recebeu a maldição dos abraços desajeitados. Bem feito. Tá feliz? Ninguém nessa família vai pro final porque vocês são horríveis. Péssimos. Uma decepção pra humanidade. Bom, então vamos controlar o... Quem? Ah, eu queria que ele não ia foi embora. Todos os sim são uma merda nesse jogo. É muito difícil ficar no mesmo lote. Na mesma área, né? Porque o lote não é um lote. É o seguinte, seu corno. Vai ser controlado. Pensei no banheiro. Tá bom. Eu vou usar cheat. Eu vou te... Ele tá indo pra casa. Ah, não. Ele tava voltando pro lote ativo. Achei que ele tava indo embora mesmo. Se teleporta pra cá. Aqui eu não tenho mais paciência pra vocês. Só perdem meu tempo. Vai os dois. Vamos ver qual dos dois aqui vai então. Já que a de olho é uma decepção. Se abraçaram. O que foi esse abracinho amigável? Não. Você odeia. Ódio. Eu devia jogar quem perde aqui embaixo. Tá até vermelho. É um inferno. Meu Deus. O que que aconteceu com as cores desse mundo aqui? Literalmente. Gente. Normalmente sempre roxo. Agora tá tipo vermelho e azul. Nossa, bonito. Deve jogar eles nesse penhasco aqui. Lá no infinito. Pra quem perde. Deve ser assim. Vai, gente. Faça... Perdeu. Nossa, mas foi rápido. Tá bom. O Denis veio no meu duas. Então é ele. Quem vai. Sabe a pessoa que a gente não gosta e que é inimigo do... Esses dois tão lutando de novo. Gente, calma. Sabe a pessoa que a gente não gosta e é ele mesmo que vai. Peter vai pra casa. Acabou a minha vida aqui. É tudo uma derrota. Vai embora. Acabou esse grupo aqui. O Peter não gosta mais. Ele perdeu. Tem algum livro aqui que é triste? Que eu acho que ele devia ler esse mesmo. Não tem nenhum livro triste. Bom, tu tem que ler alguma coisa pra subdiversão, entendeu? E eu queria que tu ficasse triste porque é o que tu merece. Não me responsabilizo pela derrota dele. Não, é minha culpa se o jogo... Se é tudo aleatório. Ele tá quase no nível máximo de feitiçaria. Como é que ele perdeu? Bom, se alguém tinha alguma dúvida se os duelos eram influenciados pelo nível do teu sim... Não. Pode estar no nível mais alto e ainda pode perder pra pessoa no nível mais baixo. É assim que funciona. Porque, realiticamente, ele devia ter ganhado, né? Mais. Pelo menos mais de um, sabe? Bom, assim. Considerando o campeonato... O objetivo do campeonato era subir um pouco mais a magia dele. Era só uma desculpa pra subir mais magia. Ele conseguiu. A magia dele sumiu. Porque ele lutou com bastante gente. Então, olha. Funcionou. Mas a próxima vez que a gente for fazer esse campeonato, a gente provavelmente já vai finalizar. Porque só tem quatro pessoas. Então, se todo mundo não tá acontecendo no mundo, daí só sobra dois e termina no mesmo dia. A não ser que a gente faça um sistema de repescagem. Mas aí eu não quero mais. Agora eu tô traumatizado. Já pensou fazer um negócio de repescagem pro Peter Verde de novo? Não. Não vai perder pela terceira vez, não. A gente vai fingir. A gente não precisa disso. A gente pode imaginar que ele venceria. Porque se a gente fizer, a gente vai saber que ele não vence. Aí que é o problema. A realidade. Então, dorme. Porque é tudo que ele pode fazer agora. Até amanhã. Ele tem uns trabalhos pra fazer, hein? Tudo bem. O plano do próximo episódio envolve mais tempo. Então, ele provavelmente vai ter tempo de fazer esse trabalho. Porque hoje, assim, ó. Ele vai dormir. E apenas dormir. Mas, ok. Eu acho que eu vou finalizando, então. Ele provavelmente vai dormir até o outro dia, né? Então, da próxima vez, a gente já começa com ele acordado, pelo menos. Porque, normalmente, a gente começa acordando ele. É, ó. Já ficou de noite. Só fica um pouquinho mais de tempo que a gente consegue passar um dia a mais. Mas, é. Deu uma progredida, então, com esse campeonato. E, agora, falta só mais um dia pra eles realmente finalizarem. E eu ainda não sei que eles vão ganhar de recompensa, né? Eu acho que tem que ter alguma recompensa. Por ganhar, eu acho. Mas, a gente não sabe o que recompensa vai ser. Ninguém comentou, tipo, uma sugestão. E eu também não sei. Então, é aquilo. Eu acho que talvez eu dê uma varinha muito rara. Eu não sei se existe. Eu vejo no modo construção alguma coisa legal. E eu boto no inventário da pessoa que ganhar. O negócio aqui não vai ser nenhum dos nossos sins. Então, é inútil. Tipo, eles vão ganhar um prêmio. Mas, a gente não vai jogar com eles. Então, a gente não vai jogar com esse prêmio. Mas, agora, né? É o que temos. O que eu vou fazer? Podia ter trapaceado pro Peter ganhar, né? Mas, eu não fiz. Devia. Mas, pelo menos, estamos todos conscientes, agora, em nunca confiar que o Peter ganha alguma coisa. O poder do protagonismo não se aplica aqui. Inclusive, agora, até com medo dele morrer. E se ele consertar alguma coisa, morrer dentro do computado? Porque isso nunca acontece. Mas, agora, nesse ponto, tudo é possível. O nível de fracasso, eu acho que poderia chegar nesse nível. Entendeu? Nesse ponto. Pode ser que ele vá cozinhar e pegue... Se bem que ele não cozinha, né? Que ele usa o feitiço pra fazer a comida surgir. Mas, agora, eu acho que ele pode morrer a qualquer momento. Portanto, a ilusão do protagonismo aqui se foi pra mim. Acho melhor. Ele para de competir com as pessoas. Ele não ganha nunca. Bom, peraí. Ela começa daqui a pouquinho, não? Ih, 10 horas. Bom, terminar de comer ali. E aí, a gente já finaliza. Tá bom. Tá bem de fome. Tá bom na cidade. Tá pronto pra aula, basicamente. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Vejo vocês nos próximos vídeos. E tchau.